Elvis Silva, TT, sempre com conteúdo incrível, nada como uma super especialista, Alessandre Michele, sempre se superando ao trazer o melhor da moda, também é pessoal, queria muito ver um vídeo sobre meu ícone de elegância e sofisticação, Audrey Hepburn e sua influência na moda, a gente pensa muito sim em falar sobre mulheres que são ícones de estilo na moda, como Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy Onassis, a Jackie O, a Princesa Grace, Mas a gente pensa em trazer sim essas pessoas, é um tema que a gente vira e mexe, discute. Só eu queria sete vídeos por semana? Vim de minha Trick State, acho que só, você não recebeu um like. Mas, se você queria muito, me ajuda a divulgar o Descomplicando a Moda, hoje a gente só consegue produzir um vídeo semanal por questões de verba mesmo, o canal ainda está pequeno, Se fôssemos maiores conseguiríamos ter patrocínio, ter mais, realmente mais fundos de investimento no canal, é o que a gente precisa, conto com vocês. Vamos lá. Renato Santos, TT contando as histórias, dá até vontade de largar a faculdade de engenharia e estudar moda. Oh Céus, não Renato, Virgil Abloh fez engenharia civil, o cara hoje é o diretor criativo da Louis Vuitton masculina. Fica onde você está, mas de olho na moda, descomplica, sai da casinha, da caixinha, cria. E mais um, TT fez um vídeo curto, aleluia. Quer mais vídeo curto? Eu faço, gente, eu posso falar pouco também. Não que eu não goste dos vídeos longos, pelo contrário, amo. Não entendi, Renato, é curto, é longo? É longo, é curto? Coraline Jones, pelo amor de Deus, cadê o vídeo de continuação do Yves Saint Laurent? São dois que a gente está querendo muito preparar para vocês. A continuação do Yves Saint Laurent e a continuação da Chanel, apesar de que existem outras mensagens também sempre chegando. Não vai falar só dos mais velhos, fala dos mais novos. Então a gente fica tentando aí conciliar as vontades. Fora a minha vontade, né? Que às vezes eu não tenho vontade de falar de certas coisas. E tenho curiosidade de falar de outras, como aconteceu com o Met Gala. Já assistiu o Met Gala? Se não assistiu, assiste. Ana Lúcia Antunes, TT me conta sobre as temporadas de Prêt-à-Porter e Haute-Couture. Eu e minha neném de cinco meses amamos seu canal, ela fica toda sorridente assistindo. Ai, que fofo! Adorei, Ana Lúcia. Vamos falando de temporadas, sim. Rosa Tânia Silva, oi TT. Oi, TT. As peças do desfile ficam para acervo? Sim. Maicon Pedra, amo Descomplicando a Moda. Muito obrigada, Maicon. Ajuda a gente a divulgar o canal. Felipe Oliveira, TT. De todos os vídeos até agora, esse pareceu o mais íntimo. Parecia ter sido alguém da sua família. Adoro sua simpatia, didatismo, sua pesquisa. Te adoro. Muito obrigada, Felipe. Eu também adorava Versace. Eu era assim, big fan. Tipo, eu era do... Como eu era do Yves Saint Laurent. E eu era daquelas mesmo, que juntava o dinheiro para ter uma calça Versace. Aquela coisa. Ai, um óculos. Era tudo, tudo Versace. Seguia a vida dele. Queria saber notícia. Cheguei a conhecer gente. Quando eu fui convidada, estava morando em Roma, fui convidada para um desfile dele. Eu estava de febre. Na cama, gripada. Não, daquelas assim. Nunca mais. Yasmin Costa. Que trabalho incrível. Amo seus vídeos. Conteúdo incrível. Imagem incrível. Audio incrível. Edição incrível. Parabéns mesmo. Amo. Final que sincroniza com a música, com as telas para outros vídeos. E o link do canal ficou genial. Aguardo os próximos trabalhos. Mas, deixo minha sugestão para falar sobre a maquiagem. Como a maquiagem influenciou a moda. Já que muitas marcas têm linhas desses produtos. Sim, Yasmin, a maquiagem, a cosmética em geral, cosmética e perfumaria. É um dos grandes ganhos da indústria da moda. Porque, evidentemente, um esmalte, um batonzinho, todo mundo pode se permitir diferente de uma bolsa, né? A gente pretende, em algum momento, sim, falar um pouquinho da... Agora, você quer saber da história ou da atualidade? O que te interessa? Ou os dois? Entende, gente? Como esse mundo da moda é plural? É muita coisa. E a gente nunca nem comentou que carro também segue moda, né? Tudo segue moda. Cor segue moda. Alguém pediu para eu falar sobre a Pantone. Tudo, óculos segue moda, prendedorzinho de cabelo segue moda. É muita coisa. Eu vou tentando. Não me levem a mal se eu não consigo atender vocês. Tipo, Dini é um gênio de imediato. Wellington Torres. Olá, qual a sua informação? Isso já está lá no vídeo. Como eu me relaciono com a moda, alguma coisa assim. O texto procura Wellington. Você vai gostar muito de saber a meu respeito. Fala sobre Dolce & Gabbana. Ana Clara Pimenta. Vou falar sobre Dolce & Gabbana, sim. Não ia falar em breve, mas não vai ser tão em breve. Porque em breve já tem aqueles outros que eu já anunciei. Mas vou falar sobre Dolce & Gabbana, sim. Vitor Rezini. Não sei se foi proposital ou não, mas percebi uma certa emoção ao falar de Versace. Sim, verdade, né? Eu acabei de explicar agora há pouco, Vitor. Eu realmente era fãzona do Versace. Renato Gonpou. Se for com francês, seu nome. Mas a mãe apoiou a decisão da venda. Se trata do Versace, da companhia Versace a ser vendida para o grupo Michael Kors. Gente, acho que a mãe já não existia mais, né? Poxa, um negócio de família que revolucionou a indústria. Um negócio de família vírgula. Ele tinha 50%, a irmã tinha 20%, o irmão que tinha 30% já tinha saído do grupo. Faltou você falar do que espera da marca na mão de Kors? Nada. Eu queria falar do Versace, de Anne Versace. Eu não queria falar de Versace na mão do Michael Kors. Então, não faltou. Para mim, parece que ele vive de moda fast food. Não tem conceito, só quer vender por vender. Ah, então você quer que eu te ajude a criticar o Michael Kors? Não. Então, o Michael Kors tem seu mérito em fazer uma fast fashion de qualidade, porque afinal de contas ele conseguiu com isso dinheiro suficiente para comprar a Versace. E admitiu, né? Eu acho que ele comprou. Então, apesar de tudo, de todas as críticas, o Michael Kors faz uma coleção feminina de vestuário muito bonita, muito adequada para a clientela americana. E o Tom Ford, agora como presidente do Conselho Americano de Moda, já disse que é preciso crescer a moda americana. Então, acredito que a gente vai aí ver, testemunhar grandes mudanças. Se forem me responder, não me ataquem. Vamos conversar na paz. Amei, Renato. Super de acordo com você. Vamos conversar na paz. Mas... Né? Gostão. Na real, gostei muito desse não me ataquem. Vamos conversar na paz. Eu acho que é isso mesmo que ajuda a gente a descomplicar as coisas. Felipe Rodrigues. Descobri que eu gosto de moda através do seu canal. Uau! Isso é muito legal. Não assisti nenhum outro canal que fale a respeito de moda. Fico a semana toda esperando seus vídeos. Acho que deveria ter mais vídeos na semana. A gente também. Realmente é uma questão de investimento. Estamos procurando quem gostaria de investir no nosso canal. Tietê, beijos de Portugal. Beijo, Pedro Gama. Portugal. Muita gente assiste e coloca comentários. Beijos para Portugal. Beijo para o Canadá. Que tem um pessoal bem legal também que manda mensagem. Lucas Ishimaru. Por favor, conte sobre a Cartier e sobre joias. A gente fez nosso primeiro vídeo sobre joias da Maison Van Cleefen Arpeles. Espero que você tenha assistido. E Cartier é sim uma belíssima Maison de Alta Joalheria. a qual eu gostaria muito de fazer um Descomplicando a Moda para vocês. Como um canal tão incrível tem tão poucos inscritos. Natália, na, conto com você para ajudar a divulgar para que tenhamos muitos, muitos, muitos inscritos. William Santos. Esse William escreve, né? Ele é participativo. Oi, William. Tipo assim, já íntima. Quando as coleções internacionais chegam aqui no Brasil? Ao mesmo tempo, hoje em dia, por não consumir marcas internacionais, eu não sei como funciona. A marca faz o desfile outono-inverno em fevereiro, quando ainda é inverno. Para chegar às lojas, imagino, meu, em outubro. Ou próximo ou fora. Chegar às lojas em outubro, não, senhor. Chegar às lojas ainda em agosto, final de agosto. Aqui no Brasil, chegaria quando? Hoje em dia, chega na mesma época, tá? Outra dúvida. Por que fazer o desfile tão longe da sua estação? Para dar tempo das grandes lojas de departamento fazerem suas encomendas e para dar tempo de todo o processo acontecer. Para as roupas serem feitas. Quando acontece o desfile, nem sempre as roupas estão feitas. Lógico que uma camisetinha básica branca vai estar feita. Mas um vestido que vai custar horas para ser elaborado, nem sempre está feito. Isso vai depender dos pedidos das lojas de departamento e dos pedidos de cada loja, da própria marca nos países. Outra dúvida. Com a tecnologia que temos hoje, com a rapidez da informação, acho que as marcas acabam perdendo uma exclusividade em continuar a demorar tanto para chegar nas lojas. É verdade. Por isso que a gente tem muitas marcas que falam, que estão fazendo o see now by now. Mas de toda forma, pelo que eu entendi pelos estudos, muita gente continua, quem é o cliente, continua esperando, tá? Aquela roupa chegada, que é comprar uma imitação, uma coisa meio inspirada, que pode ser feita mais rápido. Miley. T.T. me conta por que os desfiles de moda mostram roupas que normalmente não se usa na rua. Eu nunca entendi o porquê. Porque, Miley, os desfiles de moda mostram roupas que serão declinadas. Então, é a inspiração primeira. E a partir daí, as coleções acontecem. Um desfile que não acontece isso é o desfile cruise. Se você já viu o vídeo sobre o desfile cruise, vale a pena, que é onde eu explico exatamente a diferença entre um desfile cruise e um desfile de preta-porter. Roberto Souza, obrigada pelo elogio. T.T. é a melhor youtuber de moda. Hum, me ajude a divulgar. Concordamos. Ronaldo Rodrigues. Por que as grandes fazem tantos desfiles, sendo que seu maior faturamento vem dos acessórios, perfumes, makes, bolsas, etc? Por que os desfiles marcam o conceito? Os desfiles mostram a cartela de cores, que vai ser acompanhada pelos acessórios, por todo o cosmético, entendeu? O desfile marca o conceito, que é o que lidera tudo, todo o resto. Garoto Bass. T.T. é conteúdo incrível. Fiquei me questionando como lavar essa camiseta com plumas na manga. Ah, você não lava as plumas, né? Rodrigo Guerra. Acho que o desfile cruise mais marcante da minha vida foi um da Chanel em Veneza. Acho que foi em 2009. Ah, muito bacana você lembrar, né? É sinal que te marcou mesmo. Sem sombra de dúvida, as coleções cruise são as minhas favoritas. Acho lúdicos desfiles, pois nos fazem sentir de férias. Me sinto viajando sem sair de casa, sem falar que são as melhores propostas. Dani Arruda, concordo com você. Também gosto muito dessa coisa de viajar. De repente, um dia eu tô, né? Como foi o último da Dior em Marrakech, achei fantástico. Faz um vídeo das bolsas icônicas. Vamos fazer assim, ao invés de eu falar de várias bolsas icônicas, Eu vou falando aos poucos, como eu já falei, da Fendi Baguette, não sei se você assistiu, da Chanel 255. Eu vou falando sobre essas bolsas icônicas com um videozinho pra cada uma, do que colocar todas e aí acaba não dando muita informação, sabe? Eu colocando tudo junto, fica tudo junto, misturado. Lui Ajota, fale mais da Chanel em Cuba, estive lá por coincidência. Adorei, foi uma das coisas mais lindas que já vi na vida. Faço ideia, foi sensacional. Naquela noite o Carl Lagerfeld dançou com as modelos, foi incrível. Foi os olhos da cara negociar com os locais para ter um local lá em cima para ver o desfile, kkk. Lembro da boina do Tchê com o CC Chanel, com o logo da Chanel. Havana estava lotada, cheia de gente interessante. Fora que foi perto do dia do trabalho, que sempre lota a cidade para o desfile. Amei a contradição, comunismo com luxo. Desfile do dia do trabalhador com o desfile da Chanel. Há previsão de algo tão fantástico assim se repetir? Não sei. Não sei mesmo. TT, toda marca faz desfile cruise? Moda back. A gente comentou isso no vídeo do desfile cruise. Então, corre lá, assiste de novo e você vai saber. Nossa, sem sacanagem. Não, não é toda marca que faz desfile cruise. TT, conta sobre as bolsas delvoo? Bajê. Pode ser que um dia eu conte sobre as bolsas delvoo, sim. O pessoal aqui perguntou o que que era. A marca de luxo francesa de nicho. Ok. Elvis Silva. Uhul, tem gente complicando a moda. E TT, você está maravilhosa. A Jenny era uma pessoa incrível, super talento. Versace, uma marca que mostra como ser sensual e sexy na mesma medida. Eu sou apaixonado pelo ateliê Versace. TT, eu gostaria, se possível, fazer um vídeo falando sobre os grupos de moda como o LVMH, o Caring, entre outros. Se possível, falar sobre o grupo Michael Kors, que comprou a Versace, admitiu. Eu gostaria de sugerir também você falar sobre a marca Michael Kors. Elvis Silva. Os gigantes LVMH e Caring são realmente boa pauta. O Michael Kors está surgindo agora no panorama da moda e chamou a atenção pelo fato de ter comprado a Versace. Realmente, realmente, o negócio da indústria da moda chama muito a atenção. Eu acho que a moda masculina é super legal. Pena que no Brasil os homens não querem saber muito sobre a moda masculina, pois o brasileiro tem muito preconceito com relação a cortes, cores. Mas eu acredito que a moda não é só trabalho, pois a moda é a forma de como você transmitir o seu estilo de vida, que quem veja você usando aquela roupa sabe que você transmite aquela imagem. Elvis Silva. Eu acho que no Brasil, realmente, o homem brasileiro ainda não teve a oportunidade de se manifestar na moda. Nós não temos tanto essa cultura, nem a cultura da alfaiataria está tão presente na nossa realidade social, até porque nós temos grandes diferenças sociais e um poder aquisitivo, um poder econômico que não permite muitas vezes que o homem se manifeste de forma estética na moda, porque ele não tem um guarda-roupa vastíssimo. Espero que com o passar dos anos essa coisa evolua, que vai significar que a gente vai ficar com mais dinheiro, é isso que eu quero todo mundo, para ter uma tranquilidade econômica de poder se manifestar esteticamente com o que se veste. Eu acho isso bacana. Isa Barbosa. Confesso que até um tempo atrás eu achava a moda pura futilidade. Achava que se tratava apenas de um monte de bobagens, caras, que por ostentação as pessoas desembolsavam grandes quantias de dinheiro para obtê-las. Enfim, com você descobri que eu estava enganada. Hoje respeito e aprecio o assunto. Fico encantada por saber a respeito do que há por trás deste universo, desde uma ideia bem pensada, a execução cuidadosa de cada detalhe e de sua arte. Hoje consigo enxergar a moda como arte. É sempre incrível adquirir conhecimento, por isso agradeço a sua iniciativa de ter um canal de moda. Obrigada. Obrigada você, Isa, pelo seu depoimento aqui e falar mesmo com sinceridade que você achava a moda pura futilidade. Para muitas pessoas ainda é pura futilidade e muitas pessoas ainda usam a moda como pura futilidade, o que é ótimo para quem trabalha com moda, né, muito bem, continue consumindo assim. Mas é importante a gente lembrar que existe, sim, toda uma cadeia de produção, toda uma indústria, existem famílias, existem profissionais que estudam, que se dedicam e, como você falou, que trabalham cuidadosamente para que uma peça seja feita. Como existe também gente que somente consume sem pensar o que está consumindo. Isso também acontece. E outra coisa que você comentou é que você consegue enxergar a moda como arte, que é uma grande polêmica, que eu acho totalmente livre hoje em dia, acho que ninguém é dono da verdade, você é dono da sua verdade. Eu estou falando isso porque a gente já recebeu muitas críticas aqui no canal, dizendo que moda não é arte. É uma discussão acadêmica, é uma discussão que, como aconteceu dentro do Metropolitan Museum, que não queriam receber a ala do Costume Institute, por se tratar de um museu, museu onde fica a arte, como é que ia receber vestuário. O Victoria & Albert também recebe, tem lá a sua ala de costume, de vestuário. Então, é atual. É arte, não é arte? Depende de qual vestuário, depende de como é feito. Ah, se depende ou não é? Bom, gente, é muito bom ter um lugar onde a gente possa conversar sobre isso. Lembrando lá o nosso outro inscrito que comentou aquele que eu falei antes, esqueci o nome do rapaz, mas que ele fala sem agressões. Eu acho que tem de ser sempre de forma positiva, porque afinal de contas o YouTube é uma rede social que é um lugar para a gente se encontrar. Solange de Paula, TT me conta sobre a casa Hermès. A mesão Hermès realmente é uma mesão que muitas pessoas pedem, e a gente vai fazer um vídeo a respeito. Nayara Patrícia Miranda, fala sobre a Avon. Sei que muita gente não gosta, mas eu gosto. Sei que é uma marca americana e está em vários países. Amo seus vídeos. Nayara Patrícia Miranda, a Avon, como marca de cosméticos, a gente deve entrar no campo dos cosméticos, mas eu não sei se a gente começa a falar direto sobre a Avon, tá? Quando der, a gente vai falar. Queria muito saber mais sobre a Balmain. Hugo Gonzaga. A Balmain vai entrar, com certeza. É um tema que a gente vai fazer um vídeo sobre Pierre Balmain. Sobre a Hermès. Quando ela badala o sininho, o povo gosta, né, João Pedro? Amando o vídeo antes de terminar. Muito obrigada, Amanda. Diego Marcon, fala sobre Martin Margiela. Martin Margiela. Não sei se você quer em francês. Bom, era um belga fantástico. A gente tem de falar sobre ele, sim. Iago Rocha. Falar sobre a Condé Nast. E Beauty Gigi. Sou sua fanzoca. Manda um beijinho para mim e para o meu filho Kleber, de 13 anos. Gigi e Kleber, um beijinho para vocês. Não estou criticando nem de longe o seu trabalho. Junior Carmon. Longe de mim, sei que somos crianças engateando no que diz respeito a mercado de moda. Porém, é bom conhecer nomes que se destacam e ajudam a divulgar o nome do Brasil como mercado emergente de moda. Exemplo disso é a Osclem, Glória Coelho, Reinaldo Lourenço, Lely Blanc e outros. Ok, Júnior. Ok. Ok. E o que você quer que eu faça com essas marcas? Não entendi. Você quer que eu fale delas? Agora, lembre-se que Osclem, Glória Coelho e Reinaldo Lourenço é uma coisa. Lely Blanc é outra. TT Olá, Rafa Paulinelli. Como sua seguidora fiel, eu gostaria de sugerir um vídeo que elucidasse a presença de Audrey Hepburn. Mais uma pessoa pedindo Audrey Hepburn. E como eu já disse, a gente vai sim falar dessas personagens ícones que marcaram a moda mundial. Eu vou ficando por aqui. Espero ter podido elucidar, responder algumas dúvidas de vocês. E a gente, para quem falou que há muito tempo eu não fazia um TT me conta, um TT responde, eu entendi que você estava com saudade. É só pedir, não precisa reclamar. A gente aqui conversa descomplicando a moda. Deixe a sua mensagem, que eu adoro receber mensagem de vocês. Um beijo. Deixe a sua mensagem, que eu vou fazer mensagem de vocês.